Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade sobre as influências de J.R.R. Tolkien. Já falamos lá no TT número 05 sobre o Kalevala, que teve importância direta lá no surgimento de os filhos de Húrin e até mesmo de Silmarillion. O link desse vídeo está aqui embaixo na descrição. Pois hoje nós vamos falar de outra que é uma das maiores, se não a maior influência de Tolkien, o Beowulf. E o vídeo de hoje vai para o Gabriel Cavalcante, o Vinícius Duranes e também eu quero mandar um abraço especial para a Graziella e o Samuel, que é um casal de Tolkien Talkers que está sempre nos acompanhando. E o Samuel pediu para mandar esse abraço aqui, então um abraço aí para vocês. Beowulf é um poema em inglês antigo ou anglo-saxão. O manuscrito onde está o poema não tem título, mas por convenção e de forma correta, de acordo com Tolkien, ele é chamado de Beowulf, devido ao nome do seu personagem principal. A história está dividida em três seções quase equivalentes, envolvendo diferentes monstros que Beowulf enfrenta e mata, um deles em cada seção. Mas o poema também pode ser naturalmente dividido em duas partes, ou fases, fazendo um contraste entre a juventude e a velhice da vida do herói. Na primeira parte, Beowulf é um jovem herói invencível de grande força que oferece seus serviços a um rei vizinho. Ele conquista glória e honra matando dois terríveis monstros em pouco tempo, que são o Grendel e a Mãe de Grendel. E então ele volta para sua casa através do mar. E dando um salto súbito no tempo, a segunda parte mostra Beowulf como um rei idoso que agora governou por 50 anos o seu povo. Ele luta e mata o dragão cuspidor de fogo, mas no combate ele é severamente ferido e ele morre e é cremado numa cerimônia apropriada. Não há aqui um final feliz, sendo que a cena final é triste e cheia de presságio do futuro da nação agora sem líder. É essa combinação de coragem e melancolia que leva Tolkien a inventar um novo termo genérico para classificar o poema, que ele chamava de uma elegia heroica. Um dos muitos aspectos críticos que Tolkien ajudou a elucidar em relação ao poema foi quanto à discussão sobre a que gênero ele pertence. Se ele poderia ser considerado um épico, um romance, uma lenda ou um espelho do príncipe, baseado numa combinação de história e mitologia. Enquanto o herói mesmo é ficcional e os monstros pertencem ao mito e aos contos de fadas, as referências no texto a reis autênticos que um dia viveram tornam possível situar a ação no século VI. O poema é altamente alusivo, se referindo a inúmeros personagens, tanto reais quanto lendários, de canções e da história e geralmente em digressões que parecem irrelevantes para a trama principal. Nem todas essas alusões seriam necessariamente óbvias numa primeira leitura. É suficiente para o poeta que elas providenciem um senso de aprofundamento histórico, uma técnica que o próprio Tolkien adotaria em O Senhor dos Anéis, onde o plano de fundo antigo é frequentemente sentido, mas nem sempre ele é explicado. O poeta anônimo de Beowulf não tenta assumir o papel de cronista, ele não apresenta datas e assim ele evita cair na armadilha cronológica. Sua obra é única em mais de um aspecto, por isso os acadêmicos continuam debatendo a sua origem, as fontes, a data, o contexto e o significado, e talvez um consenso nunca seja encontrado. Mas há algumas coisas que podem ser ditas com alguma certeza sobre o Beowulf. Em primeiro lugar, o poema sobreviveu em um único manuscrito sobrevivente, que hoje é guardado na Biblioteca Britânica, em Londres. Esse documento foi escrito em data incerta por duas pessoas diferentes por volta do ano 1000, embora quando exatamente não se saiba. É provável que tenha sido nas duas primeiras décadas do século XI. Em segundo lugar, Beowulf é escrito em inglês antigo clássico, do período de 1950 a 1050, ou seja, no dialeto saxão ocidental que era falado pelos reis ingleses. Mas também há alguns traços, de formas dialéticas da Messe, que podem ter escapado da atenção dos escribas, o que pode sugerir que eles estavam apenas copiando ou reescrevendo um texto mais antigo, que estaria agora perdido. Se esse manuscrito existente tivesse sido destruído, como acontece com tantos outros livros medievais, nós não saberemos nada acerca da existência do poema, já que nada como ele é encontrado em outras línguas e literaturas. Enquanto alguns episódios do norueguês antigo, o islandês, fornecem paralelos e possíveis analogias parciais, tipo contos sugeridos a uma origem comum, em nenhum lugar se pode encontrar qualquer referência ao próprio Beowulf, o herói desse poema em inglês antigo. Embora o Beowulf tenha sido composto na Inglaterra e em inglês antigo, ele não contém, curiosamente, qualquer referência à Inglaterra ou aos ingleses. E, de fato, o poema é um romance histórico no qual o poeta e seu público observam um período anterior, no qual seus antepassados não viviam na Bretanha, mas no continente. É uma época, aliás, na qual aqueles ancestrais eram pagãos e iletrados, diferentemente do poeta e do seu público, que, na visão do Tolkien, eram educados cristãos ingleses. A história acontece toda lá na Escandinávia. A primeira parte na Dinamarca, as duas lutas com Grendel e a sua mãe, e a segunda parte na terra dos Gautas, uma região ao sul da atual Suécia, onde o herói mata o dragão. O próprio Beowulf é um galta, ele não é um sueco, e é relacionado aos mais famosos Godos. A sua tribo era inimiga dos suecos daquele tempo. O herói condenado, de fato, numa série de flashbacks de memória, se recorda das guerras contra os suecos, nas quais os Godos tiveram muitas vitórias, a despeito das quais a conclusão sinistra do conto prediz a destruição de seu povo. O contexto histórico e literário, assim, torna a obra inglesa mais significante para o amplo mundo germânico. Beowulf é, de fato, o maior e melhor poema encontrado em qualquer das primeiras línguas germânicas. Vindos originalmente de partes da Dinamarca e do norte da Alemanha, os ângulos e saxões primeiro começaram a se assentar na Bretanha em meados do século V. Seus descendentes nunca esqueceram as suas origens continentais, ou seu parentesco com os outros povos germânicos. Isso os fez diferentes em língua e cultura dos britânicos, os primeiros habitantes da ilha a quem eles chamavam de Galeses, que literalmente significa estrangeiros. O plano de fundo explica porque o público inglês do começo do século XI ainda estaria interessado na vívida história sobre seus antepassados escandinavos, ainda mais porque aquele público juntou-se também um recente afluxo de dinamarqueses que se estabeleceram na Inglaterra durante o período Viking. De fato, esse elemento era forte o suficiente para permitir um príncipe dinamarquês, chamado Knut, se tornar o rei na Inglaterra em 1116. A própria época, talvez, em que o manuscrito de Beowulf estava sendo escrito, o que poderia explicar porque o prefácio fala da antiga genealogia real da Dinamarca. E inúmeras questões surgem desses tocos, problemas com os quais especialistas como Tolkien tiveram que lidar porque eles afetavam a interpretação do próprio poema, bem como de muitas passagens individuais. Na época em que o manuscrito foi confeccionado, supondo que tenha sido por volta do ano 1000 a 1020, será que ele já era antigo? Em outras palavras, ele já tinha, por inteiro ou em partes, uma existência anterior independente de nossa única prova existente? Será que ele existia por escrito ou ele havia sido transmitido puramente pela forma oral, de geração para geração, como era a maneira típica de uma cultura vernacular? Em todo caso, quanto tempo antes o poema ou algumas de suas partes podem ter sido compostos? E ele representa a sobrevivência de uma literatura mais antiga, heroica e pagã, que desapareceu após a Inglaterra ter se tornado cristã? Se os reis historicamente autênticos viveram no século VI, isso certamente significa que as tradições sobre eles foram transmitidas, mas não havia qualquer poema do tamanho e qualidade de Beowulf tão cedo, especialmente se levarmos em conta a condição pagã da sociedade germânica. Parece muito mais provável que o poeta anglo-saxão do século VIII, que tivesse ouvido antes contos e lendas sobre a terra natal germânica, fosse o primeiro a compor essa nova obra para recitação perante uma sofisticada corte inglesa. Durante sua longa carreira acadêmica, Tolkien palestrou frequentemente sobre Beowulf e seus cursos na Universidade. Sua influência no conhecimento do século XX se deve em grande parte à sua famosa palestra à Academia Britânica em 1936, chamada Beowulf – The Monsters and the Critics. Mais tarde, essa palestra foi publicada na forma de artigo. Colocando monstros no centro ao invés da periferia, esta palestra deu uma enorme contribuição ao entendimento do poema como uma obra de arte em seu contexto histórico e literário. Durante a sua vida, Tolkien publicou um outro trabalho sobre o poema, suas Notas Preangulares sobre a Tradução de Beowulf, na edição de 1940 de Clark Hall. Essas Notas, que foram publicadas mais tarde na coleção de ensaios de Tolkien, são leitura essencial em relação à sua própria tradução do poema, que foi publicado aqui no Brasil em 2015 com o título Beowulf, uma tradução comentada. Elas explicam seu gosto pela prosa rítmica, baseada em padrões naturais de fala, mas também por uma certa dicção e gramática arcaicas. Além disso, a opinião do Tolkien sobre muitos pontos de interpretação estão agora disponíveis no comentário, baseadas em suas notas que acompanham a tradução. Tolkien pertencia à escola de pensamento que via Beowulf como um romance histórico composto no início do século VIII, consequentemente antes do período viking, por um anglo-saxão cristão que olhava para trás para os mitos ancestrais que rodeavam os daneses e os gautas cerca de 150 anos antes da composição do poema. Está bem evidente que o poeta era cristão devido às inúmeras referências a Deus como Pai e Criador, intercaladas ao longo do texto de tal maneira a torná-las parte integral, de forma que, retirando-se essas partes, isso desconfiguraria todo o poema. No entanto, não há menção a Cristo ou à Igreja, pois isso iria interferir na atmosfera antiga que o poeta gostaria de preservar. Os protagonistas vivem num mundo que pode-se dizer não tão pagão como pré-conversão, como os personagens do Velho Testamento esperando pela revelação cristã. Isso está em consonância com a ideia de Deus como Senhor, Governante e Juiz, uma imagem que é comum tanto no Velho Testamento quanto no Beowulf. Não obstante a probabilidade de algumas interpolações e revisões terem sido feitas no curso da transmissão por poetas e escribas posteriores até o século XI, Tolkien via o poema como um todo unificado no qual a voz do autor original ainda era clara de se ouvir. O poeta apresenta o herói Beowulf como um grande herói de antigamente que sabiamente usava os dons de Deus, incluindo a sua incrível força, pelo bem dos homens. Cerca de três séculos depois, quando o manuscrito sobrevivente foi escrito, aquela voz ainda era relevante para o código de Homa prevalecente, não sem uma certa nostalgia pelo passado heróico entre as nobrezas anglo-saxônicas e dinamarquesas da Inglaterra. Como eu disse antes, em 1936 Tolkien deu uma palestra na Academia Britânica intitulada Beowulf – The Monsters and the Critics. Essa palestra mudou completamente o curso dos estudos sobre Beowulf. Antes de Tolkien, a opinião acadêmica em geral era que o poema como conhecemos seria uma confusão de itens misturados, mal colocados juntos por algum revisor. Então, uma vez que essa visão se tornou insustentável e que o poema poderia, apesar de tudo, ser um todo unificado, seria lamentável que o poeta tivesse escolhido contar histórias sobre um herói, Ogros e um dragão, ao invés de detalhar as Guerras do Norte, as quais ele frequentemente menciona de forma provocativa. A palestra de Tolkien defende fortemente, e algumas vezes até de forma irônica, a decisão do poeta e do próprio poema. O poeta tinha todo o direito de escolher a fantasia ao invés de história como um assunto. Fazendo isso, ele universalizou o tema. Suas muitas alusões a eventos não contados dão profundidade à obra. Acima de tudo, o poema oferece um tipo de negociação entre o mundo cristão convicto do poeta e o mundo de seus ancestrais pagãos, para os quais ele olhava com admiração e compaixão. Seria possível argumentar que o que Tolkien disse do poeta anglo-saxão anônimo é verdadeiro para ele mesmo e suas obras ficcionais, especialmente O Senhor dos Anéis, que ele começou apenas um ano após ter dado a palestra. Como eu falei antes aqui rapidamente, Tolkien completou a sua própria tradução em prosa de Belوف em 1926, quando tinha 34 anos de idade. Foi a mesma época em que ele foi escolhido para ser professor de anglo-saxão em Oxford. O texto pode ser considerado completo porque ele engloba o poema do início ao fim, mas não necessariamente finalizado, pois ele retornou a ele anos depois para correções apressadas, onde sua visão da interpretação do inglês antigo em palavras ou algumas passagens, ou a adequação ao inglês moderno, haviam mudado. Muita coisa foi elucidada em sua tradução através das palestras que ele deu a universidades nos anos 30. Essa tradução foi lançada somente há poucos anos, e além do texto principal e dos comentários, é acompanhada da obra Selic Spell, que é algo como um conto maravilhoso, em que Tolkien imaginou uma forma inicial e mais simples da história de Belوف antes de haver qualquer associação com lendas históricas dos antigos reinos escandinavos. E o livro finaliza com duas versões de A Balada de Belوف, compostas por Tolkien. Então é isso, pessoal. Hoje nós tivemos aí uma noção do que se trata realmente essa obra tão famosa que é o Belوف e a sua importância para a língua inglesa e também para o professor Tolkien. É claro que ainda tem muito mais coisa a ser dita, como por exemplo o que influências mais óbvias Tolkien teria utilizado. Por exemplo, aquele episódio do furto da taça na montanha solitária de O Hobbit é uma cena repetida de Belوف. Mas tudo isso podemos falar em vídeos futuros. E eu lembro a todos da petição que nós estamos promovendo para convencer as editoras a relançarem a biografia oficial de Tolkien, escrita por Humphrey Carpenter. Para saber mais sobre isso, veja o link do vídeo aqui embaixo na descrição e também o link para assinar a petição. Em menos de 30 segundos você vai contribuir para uma boa causa, que é para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse importante livro. Não esqueça de curtir esse vídeo, deixar os seus comentários e quem ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um novo vídeo aqui no canal. Ajude o canal a crescer divulgando por aí e indicando para os seus amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!